salve salve amigos e seguidores do canal Toyota Toyota com Anderson Barbosa sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota hoje no quadro comparativo Toyota eu quero mostrar quais as principais mudanças do novo Corolla Cross XRX Hybrid 2025 comparado com o modelo 2024 esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas quero começar mostrando as mudanças nesse SUV da Toyota começando aqui pela sua frente ele recebeu um novo conjunto óptico aqui dos faróis nas versões XRX híbrida e 2.0 a combustão e também GRS ele tem todo o sistema de iluminação e LED com luz de condução diurna que é o centro que atravessa toda a parte do farol canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento comutativo automático também os quatro pontos ali da parte da indicação de seta sequencial que tem um detalhe ali realmente fica bem destacado e quando não tá ativo fica também como luz de condução diurna a principal mudança também aqui a frente é a sua grade superior integrada aqui ao veículo realmente ficou uma mudança bem destacada onde tem esses vintes bem pronunciados com essa peça com acabamento em preto brilhante anteriormente o modelo contava com dois pontos de sensor de estacionamento agora ele conta com quatro pontos tanto na versão XRX como GRS pois ele conta com um sistema de suporte a frenagem semiautônomo algum objeto ali que está estático ou seja parado sem por cento isso não funciona com pedestre ele vai fazer a frenagem semiautônomo junto com os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro auxiliando também com os sensores ali de tráfego cruzado justamente para trazer mais segurança ao estacionar a parte abaixo aqui não teve nenhuma mudança a grade superior já com todo esse detalhe aqui em colmeia com as aberturas esse detalhe também cinza metálico com essa parte cromada com todos esses detalhes aqui na frente que tiveram a mudança que realmente ficou bem visível o sistema de segurança Toyota safety sense teve aprimoramento identificando pedestres ciclistas e também veículos pedestres e veículos ele vai identificar tanto durante o dia como durante a noite ciclistas ele vai identificar somente durante o dia e aí ele tem o pré-colisão com frenagem semiautônoma o acesse teve aprimoramento agora com stop em gol você consegue setar qualquer velocidade e se o veículo para a sua frente também o veículo vai parar se o veículo continuar o trajeto ele também vai continuar o trajeto com mudança de faixa voluntária e também o detalhe aqui com a câmera mais acima que vai identificar ali toda a parte de segurança aqui no modelo referente a motorização híbrida nenhuma mudança continua com 122 cavalos de força combinada com motor a combustão com os dois motores elétricos isso não teve nenhuma mudança na parte de motorização aqui no veículo na parte lateral quero mostrar as principais mudanças aqui no modelo começando pelas rodas que foram atualizadas nessa versão xrx com toda a parte de amantada das bordas até o centro a pintura em preto brilhante porta de futebol que já acompanha o modelo de série e o perfil dos pneus não teve alteração continua sendo 225 50 roda de 18 polegadas em liga leve outra mudança aqui é essa nova cor azul topaz o que que vocês acharam dessa cor deixei no comentário já na parte lateral altura de solo restante continua tudo igual aqui nessa versão único detalhe é que anteriormente vi inscrição hybrid agora passa a vir aqui h e v no modelo parte da suspensão traseira também não teve alteração continua sendo como eixo de torção que tem aqui agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira para vocês já as mudanças na parte traseira os quatro pontos do sensor de estacionamento tem aqui o detalhe além dos sensores de proximidade no painel também tem um sistema com a parte de frenagem semiautônoma como eu falei para vocês para choque aqui continua da mesma forma parte de escapamento também não teve nenhuma mudança comparado ao do modelo 2024 aqui ele alterou as lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira e todo o sistema de iluminação aqui é em LED e nas versões XRX e também GRS acompanha já com esse modelo com esse detalhe aqui prata no interior ele teve essa pequena alteração nessa parte aqui da iluminação em LED outra mudança interessante aqui no modelo é na parte do porta-malas você consegue fazer abertura eletrônica aqui apertando o botão ao centro ou passando o pé por baixo aqui na parte do para-choque para fazer a abertura eletrônica que não tinha no modelo anteriormente já na versão XRX e GRS passa a contar com esse dispositivo ele continua com os 440 litros aqui nessa versão XRX ele conta com essa bandeja que vem já de série no modelo essa é as principais mudanças aqui na parte traseira agora ele conta mudança também ó com esse dispositivo que você aperta para fazer o fechamento eletrônico ou aperta aqui já mantém travado ou então você tá com a caixa ali algo do tipo passa o pé aqui por baixo ó traz mais comodidade trazendo caixa sacola enfim você ajuda bastante no dia a dia para você tá utilizando outra mudança também os dois pontos anteriormente eram quatro agora são dois pontos aqui referente a luz de parte de neblina traseira aqui para o modelo esses foram os principais pontos da parte traseira aqui do veículo já na fileira do banco traseiro poucas mudanças viu entre eixo continua da mesma forma aí eu vou mostrar um detalhe para vocês essa versão XRX ela tem toda essa parte do requinte aqui com essa parte dos bancos bege sei se vocês lembram o modelo 2024 ele tinha toda essa parte aqui do central do painel lateral e também dessa parte lateral das portas tudo com esse detalhe bege também o descansa braço aqui era preto agora passa a ser bege aqui essa parte dos bancos e somente essa parte aqui dos puxadores da porta que tem esse detalhe bege e também vai mudar essa parte aqui ó um tecido marrom em ultra suede segunda Toyota outro detalhe que vai mudar também aqui no interior é a parte do teto o do XRX anteriormente o teto era escurecido passa a ser o teto claro aqui com essa opção bege também trazendo muito mais requinte aqui na parte do interior essa parte de ar-condicionado duas tomadas USB do tipo C parte dos bancos aqui continua tudo da mesma forma como era no modelo 2024 agora eu quero mostrar para vocês quais as principais mudanças aqui na fileira dos bancos dianteiros aqui é a grande maioria viu começando aqui pela porta que ele tem a iluminação ambiente em LED azul somente aqui nas portas dianteiras nas portas traseiras não também esse modelo XRX vem com essa soleira com inscrição Corolla crossa iluminação azul e esse detalhe aqui com a iluminação branca o polêmico freio de estacionamento como era no pé passa a ser eletrônico depois vamos mostrar para vocês agora foi também acrescentado a a abertura eletrônica do porta-malas e a tecla odotrip por conta do painel digital e agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla cross XRX Hybrid 2025 que já está em funcionamento aqui um painel digital de 12.3 polegadas depois eu mostro vocês a multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto Apple CarPlay sem fio ela tem um sistema armão carno mas o sistema de som não tem sinatura armão os quatro botões físicos aqui ao lado anteriormente era uma painel com os botões físicos aqui ao lado passa a ser essa da irmã que tem conectividade para o sistema Android Auto Apple CarPlay sem fio parte aqui com mídia AM FM estações de rádio favoritos aqui informações sobre o veículo que você consegue acompanhar consumo combinado histórico informações de rota e referente ao veículo híbrido aqui o fluxo de energia as configurações aqui do veículo também aqui a parte para fazer a conectividade via Bluetooth ou Android Auto Apple CarPlay sem fio ficou mais fácil para estar utilizando a parte do console central aqui a principal mudança é o detalhe aqui com recarregamento de celular por indução sem fio a partir da versão XRE já tem esse dispositivo então tem também na XRV XRX e GR Sport todas elas têm menos a versão XR ar-condicionado aqui é de duas horas e também um detalhe bem interessante aqui para o modelo que era já esperada troca do sistema de estacionamento passa a ser eletrônico com função hold essa função hold aqui basta você apertar e soltar o pedal de freio vai segurar o veículo eletronicamente só ajuda no farol ou no trânsito muito pesado ali aquele pareciga você fica alternando quer liberar o veículo basta pisar no acelerador ele vai liberar o veículo automaticamente isso traz muita comodidade por conta do painel digital manual aqui apertando a função eco aqui ou drive mode ele vai mudando a power para fazer a mudança ali de uma forma mais rápida para você ganhar ali na parte de saída de trânsito apertou mais uma vez modo eco e apertou mais uma vez modo normal ficou bem interativo essa parte da tela aqui como eu falei para vocês sensores de estacionamento dianteiro e traseiro vamos lá além do teu sensores aqui que ele vai me auxiliar com esses quatro pontos na parte traseira e na quatro partes dianteira é eu tenho sensor de tráfego cruzado para me auxiliar e o sistema também que vai me auxiliar quando eu tô fazendo estacionamento ou seja ele tem o sistema pré-colisão vou soltar aqui ó ele vai chegar perto do objeto olha o que aconteceu simplesmente ele faz a parada ali apareceu o freio e ó ficou pertinho do outro objeto não encostou então isso aqui para estacionar esse suporte de estacionamento aqui com freio é que você tem aqui para fazer a frenagem semiautônoma ajuda por demais mas isso só vai acontecer com o objeto que tá ali parado ele não vai identificar pedestre só vai identificar ali uma coluna uma viga uma parede um carro atrás de você isso ele vai identificar então facilita bastante para poder estar utilizando essa parte do sistema de segurança aqui que realmente teve uma mudança significativa aqui no modelo outra mudança também aqui a partir do painel digital né como eu falei para vocês uma tela de 12.3 em tft parte aqui de energia o fluxo né referente aqui a temperatura do motor tanque de combustível 36 litros ele ligou o motor a combustão a recarregando a parte da bateria aqui então você tem uma identificação aqui referente ao velocímetro digital indicação de câmbio relógio temperatura exterior se eu colocar aqui ó setinha para o lado direito ele já muda ali para parte 1 os arcos ali estão parados né sem nenhuma informação parte 2 já aparece ali a parte referente ao sistema híbrido que você tá utilizando informações de viagem trip A trip B quanto você consegue rodar com combustível que tem no tanque aqui ó apertei aqui ficou para parte 3 né parte com a rádio e referente ao sistema aqui de fluxo de energia se eu segurar que é o centro em ok ó eu consigo vir para configurações mensagens e sistemas de segurança que eu vejo ele está ativo ou desativado se eu segurar em ok aqui em cima dessa parte de configurações eu já consigo ajustar aqui ó eu venho para configurações do medidor então segurando aquele configurações do medidor eu consigo mudar o estilo do medidor é esse aqui é casual posso mudar para o inteligente que é esse daqui posso mudar para o robusto e posso mudar para o esportivo também tem uma opção para mudar o tipo de medidor posso escolher com esses dois arcos que estão aqui com arco somente ao ao centro e as informações ao lado e posso deixar sem os arcos posso deixar tudo limpo aqui onde vai me mostrar as informações do veículo esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross XRX Hybrid 2025 com as suas principais mudanças eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo caso você queira acompanhar algo que eu não mencionei e também vou deixar um card aqui acima para que você possa assistir uma avaliação completa aqui do modelo muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal até a próxima